Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 2 Psychic Specters! No último episódio, nós recuperamos não só a nossa memória, como a do Whisper e de Vanian também. E agora, nesse episódio, nós ficamos de cara com o que era a Memory Store, que aparentemente desapareceu. Ah, pera, pera, que? A loja se foi? Ah, mas que curioso. Eu tinha certeza que ela estava aí. Pera um segundo, Whisper, como é que você saiu de dentro daquela máquina? É uma longa história. Eu não quero contar isso agora, Nate. Isso significa que você não se lembra. Bem, não há nada que possamos fazer agora. Por que não voltamos para casa hoje? Ok. Bom, e parece que agora... Cara, que estranho. Hum, definitivamente é muito estranho, Whisper. Eu me pergunto o que... O que foi? Isso está me dando uma sensação estranha. Deve ter o Yo-Kai por perto. Pera, sério? Não há engano. A minha antena está captando sinal. Pera, então... Essa paradinha na sua cabeça... Ela é uma antena? Olha, apenas... Aquele lixo ali parece suspeito. É melhor você dar uma olhada, Nate. Para de falar do meu cabelo. Tudo bem, Whisper. Sinto muito, mas... Eu não podia reparar. Enfim, esse lixo é suspeito. Ele parece bem normal para mim, na real. Hum, mas que pilha interessante de lixo. Recomendo dar uma olhada mais de perto. Os Yo-Kais podem estar andando por aí nesses lugares algumas vezes. Use a sua lente Yo-Kai para investigar. Ok, vai falar mais uma vez. Vocês já viram tudo isso em Yo-Ka-Watch 1? E aí está. Vamos lá. Vamos ver onde está esse amiguinho. Hum... Oh, aqui. Quem é você? Ok, eu não te conheço, cara. Hum, hum, hum. Volta aqui. Meu Deus, essa nova lente do Yo-Kai Watch 2 é muito legal, mas... Ela pode ser um pouco difícil de manejar às vezes. É um Bruce Hero. Ok, ele é exclusivo de Yo-Ka-Watch 2. Ou pelo menos ele foi lançado em Yo-Ka-Watch 2. Não temos ele em Yo-Ka-Watch 1, até onde eu saiba. E... Está tudo bem com você, cara? Aquele fofinho, cara. Ele tem uma vassoura. Eu sou o Bruce Hero, o renomado soldado que segue o caminho da limpeza, não da guerra. É legal, essa é uma ótima apresentação, eu acho. Fala aí, Whisper. Hum, parece que o maior crime deste amiguinho é... Dar uma grande necessidade às pessoas de arrumar as coisas. Parece que ele foi encontrado espiritando muitas mães por aí. É, isso faz sentido. Qual é o problema em tentar ser limpo? Ei, você deve ser o vilão que tem jogado lixo por aqui. O quê? Não, pera um minuto. Vamos conversar primeiro. Não tem por que ficar negando isso. Eu vou limpar as suas ações. Ah, eu acho melhor você não querer lutar com a gente. Ah, minha nossa. Parece que minha deputativa é de diplomacia e negociação. Falhou. Ah! O quê? Você... Você não fez nada, Whisper. Diplomacia e negociação? Você só fica com a ilha dessas coisas? Ah, tudo bem, tudo bem. Agora é hora de demonstrar a principal função do Yo-Kai Watch. Vamos usar o seu Yo-Kai Metal para chamar o seu amigo para lutar por nós. Ah... Ok, Jibanyan, por favor, tenta não bater de cabeça da sua vez. Come on out, my friend! Calling Jibanyan! Yo-Kai Metal, faça o seu negócio! Summoning Charming! Jibanyan! Missão concluída. Ele não bateu com a cabeça. Nha... Vocês precisam de alguma coisa? O quê? Você tava dormindo. De novo? Os yokais vivem uma vida bem normal por aí. Sempre tem a chance de uma coisa dessas acontecer quando você chama ele sem avisar. É. Eu tenho a minha própria vida, sabia? Ele voltou a dormir de novo. É o que parece. Ele é um gato, afinal de contas. Ei, para de me ignorar. Não tem ninguém te ignorando aqui. É só porque tem um gato que tá dormindo. Isso é mal. O bruxilho parece bem furioso. Deixe isso comigo. O seu super capaz é o Caimurro do Moon Whisper. Eu não sei se isso é uma boa ideia. Pera, você não vai lutar? Ei, de banhão, se você lutar, você vai poder comer a sua comidinha favorita. A Chocobar. Pera, o que? O Nate irá te comprar uma. Eu sabia que você ia falar uma coisa dessas, Whisper. Bem, se for pro meu caro amigo, eu faria o meu melhor. Isso se chama interesse. Whisper, você não pode fazer promessas por mim. Sim, claro. Bem, ele definitivamente tá mais motivado agora. Então, não teve problema, certo? Eu acho que sim. Não sobrou nenhum centavo pra mim agora, mas... Ah, eu não aguento mais esperar. Eu vou limpar vocês. Ah, enfim, Nate. É hora da batalha. Ok. Manda ver, bruxino. Eu tenho o D-Bunner comigo. E o Palms of Fury dele, que é super roubado no early game. Ok. Eu já sei. Eu já sei. Não precisa me explicar sobre o Soul T-Mest. Eu acho que eu já sei. A não ser que tenha novos Soul T-Mest, que provavelmente tem novos movimentos de minigames que eu tenho que fazer. Mas, dessa vez, é apenas o básico de girar. Eu só preciso ter certeza de que o meu D-Bunner não vai morrer antes. Minha nossa. Minha nossa. Ele vai ficar um hit de morrer. Ok. Puxo, acho que eu consegui soltar o Palms of Fury. Nossa, isso foi por pouco. E eu tenho certeza que ele vai dar um hit kill, porque esse golpe é extremamente roubado no early game. Três golpes desses já eram praticamente suficientes pra derrubar o meu Kaihan aqui. Mas, enfim, nós ganhamos a nossa primeira batalha. Uhul! Aí está. Eu acho que isso está um pouco mais anti-clímax pra quem não assistiu a série de Ocahote 1 e está vendo tudo agora. Vocês estão perdendo muita coisa de conhecimento, mas é bem legal o Ocahote 2 de qualquer jeito. Você pode ficar sem conhecer o Ocahote 1. Você viu isso? Isso é o que eu chamo de poder da amizade. Eu admito a minha derrota. Para vocês terem lutado tão duro assim, pelo bem do seu amigo. Eu estou realmente tocado. Mas que bela amizade vocês têm. Eu quero ser o seu amigo também. Ah, você vai poder limpar as coisas lá em casa pra mim. Mas é claro, seria ótimo. Desculpa por estar atrapalhando a sua limpeza e tudo mais. Ah, mas que generosidade. Eu estou realmente impressionado. Nossa, a amizade será lendária. Tenho certeza que sim, Broschino. Seja bem-vindo ao clube, cara. Eu tenho que admitir, ele é bem mais legal do que começar o Ocahote com o Karean. O design dele em si é bem legal. Bom trabalho, Nate. Como seu mordomo, eu não poderia estar mais orgulhoso. Se você continuar fazendo amigos do Ocahote assim, você vai ter muitos Ocahote medals. Eu recomendo colocar todos eles aqui neste Ocahote Medallion. Onde vai me dar outro Medallion? É realmente o melhor lugar pra colocar na sua coleção de Ocahote Medallions. Yei, valeu, Whisper. Se menos eu ganhasse um assim de graça da Re-Hap. Quer dizer, valeu, Whisper. Eu estou ansioso para nossas futuras aventuras. Até logo. Até logo, Broschino. Bem, agora está tudo pronto. Suponho que podemos ir para casa agora. Yei, a Chocobars na casa do Nate. Todas as Chocobars que eu puder comer. Ah, haha, sim. O menor acidente vai me matar por isso. Vamos nós três voltar juntos para casa e tentar relaxar um pouco. É, Whisper está me devendo dinheiro das Chocobars. Isso é terrível. O Yo-Kai Watch voltou de novo para as mãos daquela criança. Ah, nós já pegamos aquele relógio infernal uma vez. É, o que parece. Nós vamos ter que tomar outras medidas. Vamos voltar e nos reagrupar. Ah, que isso foi estranho. Me pergunte se alguém viu elas lá voando todo mundo na cidade do Yo-Kai. Ah, enfim. Aí está a nossa querida e amada Kazu. Ah, eu acabei de me lembrar. Minha nossa. Que voz foi essa, Whisper? Está totalmente fora do seu personagem aí. Por que você está gritando? Qual o problema com você? Ah, sim. Bem, eu planejava esperar para dizer isso na hora certa, mas parece que agora é uma boa hora para falar para você sobre a Crank-Kai. Whisper, você não disse que tinha acabado de se lembrar? Essa não é... Enfim, eu queria te contar um pouco mais sobre como conseguir novos amigos Yo-Kais. Cara, você está perto demais. Eu consigo sentir o cheiro do seu café na manhã. Vamos para a árvore sagrada no Mount Wildwood. E lá eu te darei mais detalhes. Ok. E parece que nós temos uma missão lá na árvore sagrada, mas o de banho está aqui no nosso quarto. É a primeira vez que eu decidi me mover para cá. Nham. Hã? Do que você está falando? Na verdade, eu fui expulso da minha antiga casa. Hã? Expulso? Eu sempre vivi perto daquela esquina. Mas um dia, quando eu cheguei em casa, o meu lugar havia sido tomado por aqueles otários que eu nunca tinha visto antes. Pera, são todos os gatos mortos. Olha que horror. Está cheio de gatos fantasmas naquele lugar do caminhão. Boas casas não são fáceis de se encontrar. Eu não tenho mais nenhum lugar para ir. E é por isso que eu decidi me mudar para cá. Ah, coitadinho. É abusado, mas coitadinho. Enfim, enquanto você usa... Ah, ninguém liga para você. Vamos embora. Vamos para o Mount Wildwood. É lá o nosso objetivo agora. Aparentemente para usarmos o Prank, Kai. E eu estou muito ansioso para... Espera um minuto, Naito. O que foi? Mesmo o Yokai precisa de uma boa nutrição. Leve isso com você. Considere um presente do meu serviço especial de Yokai Mordomo. Ah, valeu, eu acho. Eu vou acabar me esquecendo de usar isso, porque eu vou conseguir comidas bem melhores no futuro. Mas eu acho que de comer isso assim pode ser até útil. Enfim, ele vai nos explicar agora que nós podemos encontrar a sua comida na loja e tudo mais. Coisas que todos nós já sabemos de Yokai Watch 1. Se você não sabe, eu recomendo que você assista a minha série de Yokai Watch 1, porque... Vale a pena. Ela é muito boa. Enfim, vamos causar tumulto na cidade e os carros parar do nosso lado. E vamos ir direto para o Mount Wildwood. Vamos fazer uma atividade de fazer e tentar não ficar sem energia no caminho. Eu sou péssimo nisso. Eu tento esperar até o último momento para poder soltar o trigger. E exatamente mais uma vez. Eu soltei no exato segundo. Dessa vez eu vou conseguir andar e soltar no minuto exato. Ok, eu consegui. Eu sou do tipo que sabe... I live on the edge. Ok, após essa linda introdução no Mount Wildwood que realmente fazia falta em Yokai Watch 1. Cara, isso faz toda a diferença. Dá um clima bem... Bem mais cinemático para o troço. Eu não sei se cinemático é uma palavra ou deve ser. Enfim, está bem legal esse jogo, cara. Ele está bem mais polido, como eu disse antes. Hã? Qual o problema, Nate? Eu não consigo ir mais adiante. O que está acontecendo? Oh, qual é? Que ridículo. Vamos indo. Hã? Sério? Se você... Ota, réu. Está vendo? Eu não consigo ir mais à frente. Que peculiar. Deve ser trabalho de um Yokai. Use seu Yokai Watch para investigar. Ué, a sua antena não está fazendo nada agora, Whisper? Hã? É, exatamente o que eu esperava que fosse. Ele da última vez também fez a mesma coisa em Yokai Watch 1. Na ponte, mais lá na frente do Mount Wildwood. Hã? Eu me lembro de tudo. Cara, como eu amo aquele jogo. Mas enfim, agora estamos jogando Psychic Specters. Yokai Watch 2. E encontramos um Boo, alguma coisa. Eu juro para vocês que eu não esqueci o nome dele. Ele é o Blowake. Blowquake. Blowcade. Hã? Eu não vou deixar isso passar. Hã? Whisper, que tipo de Yokai é esse? Hã? Um momento, por favor. Oh, é um Yokai bem problemático. Seu nome é Blowcade. Blowcade coloca tudo que ele tem para poder impedir a passagem das pessoas. Ele é o tipo de Yokai que é culpado quando alguém diz alguma coisa do tipo... Eu finalmente decidi confessar o meu amor. Mas os meus pés não conseguiam se mexer. Oh. Isso é mal. Ah, isso é terrível. Deveríamos tentar falar com ele. Ou lutar, então falar. Ou talvez falando, então lutar. O quê? Lutar? Eu estou bem só tentando falar com ele. Bem, você tem o de banho aí, o Brushyro, agora. Eu tenho certeza que você vai ficar bem. Se você quiser passar por aqui, vão ter que me derrotar. Ah, ok. Isso torna as coisas bem mais fáceis. Muito obrigado, cara. Eu realmente não queria ter que enrolar demais com uma conversa com o Yokai. Eu queria mostrar a ação. E eu queria também ver o Soulmate do Brushyro, porque eu não faço a menor ideia de como é que seja. Ah, da última vez, o segundo Yokai que a gente pegou em Yokai Watchmen, ele não dava dano no seu Soulmate. Talvez o do Brushyro, no mesmo caso, seja um Yokai de suporte. Ou um Yokai de status, eu não sei. Meu Deus, ele ficou com um de HP. Por sorte, vai dar tempo de ver o Cleaning Circle. Cara, que legalzinho, ele limpa a tela. E, é, aparentemente isso não dá dano. Ele só tira todos os atributos negativos de um Yokai. No meio, não é ruim. Assim, pro World Game, é péssimo. Mas não é tão ruim assim, no fim das contas. Dá pra aproveitar ele em algum momento do jogo específico. Bom, agora nós conseguimos liberar a passagem, eu espero. Ei, vocês não são nada mal. Eu vou deixar vocês passarem. Bom trabalho, Nate. Você conseguiu persuadí-lo. É, eu só usei a minha força aí. Há muitos truques em batalhas yokais. Vamos ter que adquiri-las, uma por uma, aos poucos. Ok. Eu queria muito saber qual era daqueles Soulmates que eu usei com o D-Bunyan. Então, vamos ver se aqui no menu ensina alguma coisa. Pera, é aqui. Se aqui ensina alguma coisa. Ah, deixa eu ver. Por quê? Eu não sei se eles iam introduzir o minigame assim e não explicar sobre ele. Ah, não. Isso aqui é exatamente a mesma explicação de antes. Sobre Soulmates e tal. Não é aquele Soulmates específico. É, aparentemente não tem uma explicação específica pra aquele Soulmates. Eu vou ter que aprender com o tempo. Ah, bom. Eu espero que isso não leve muito tempo. Enfim, vamos agora para a árvore do Monster Wildwood. Que o Whisper ficou falando tanto e... Que estranho é o fato do Nate parecer não entender nada. Mesmo ele recuperando as memórias e não se lembrar do Cranker, Kai. Nós chegamos à árvore sagrada. Ela parece bem sagrada, não acha? Ok, então. Me diz por que estamos aqui agora. Mas é claro. Está vendo? Na verdade, tem um jeito bem fácil de fazer amigos Yo-Kais. Eu estou falando da máquina de recompensas, é claro. A Cranker Kai. De acordo com a lenda, um famoso monge craftou esse mecanismo. Dentro dele, um grande número de Yo-Kais estão selados. Se você libertar os Yo-Kais, esses Yo-Kais com certeza deverão querer ser seus amigos. Ha! É tão fácil. Você tem certeza? Diego, e se um Yo-Kai estranho aparecer? O que a gente faz? Suas preocupações são completamente desnecessárias. Apenas use a Select A Coin. Conseguimos uma Select A Coin. Uma Select A Coin é uma Select A Coin. Será que é uma Select A... Com isso, você pode escolher o Yo-Kai que vai sair daí de dentro. Ha! Mas que conveniente. Eu acho que eu vou tentar, então. Espera um minuto. Essa Select A Coin é extremamente rara. É apenas uma em um milhão. Normalmente, quando você não tem ela, você não pode escolher o Yo-Kais. O Yo-Kai que vai sair de dentro. Entretanto, com essa moeda aí, você tem garantia de qual vai sair. Então, antes de usar essa moeda, pense com cuidado no Yo-Kai que você quer. Ok, eu entendi. Valeu, Whisper. Sim, nós conseguimos a... Moeda mais roubada de todas, eu acho, na minha opinião. Não tem como discutir isso, mas... Select A Coin. Isso faria muita falta. E seria uma mão na roda em Yo-Kai Watch 1. Pra não ter que ficar aquelas horas inteiras. Atrás de um Yo-Kai Haru. Enfim. Geralmente, com a Select A Coin, você pode ter acesso a 3 Yo-Kais da sua escolha, dependendo do nível dessa Select A Coin. Entre eles tem o Rograph, o Mangements e a Telltale. E eu tenho que dizer pra vocês. De cara, essa Select A Coin seria estúpido se vocês não usassem na Telltale. Porque os outros Yo-Kais, eles não tem uma... Uns Ultimate, uma Skill muito boa, nem Status. Enquanto a Telltale, ainda mais pro Early Game, ela é Healer. E ela é muito útil. Então, eu aconselho muito a vocês terem um Healer no Early Game. E que seja Telltale. Porque ela é o primeiro Yo-Kai Healer que você vai ter acesso a Yo-Kai Watch 2 Psychic Spectors. Então, é. Fica aí minha dica. E aí está ela. Telltale. Nossa velha amiga. E nossa, eu acho que eu finalmente percebi que você precisa agora em Yo-Kai Watch 2 esperar o Yo-Kai terminar a frase. Pra poder então esquipar o diálogo. Isso me deixava muito triste quando eu pulava a fala dele. Quando eu conseguia ele pro meu lado em Yo-Kai Watch 1. Eu fazia isso o tempo todo. Eu queria poder deixar ele falar tudo em vídeo. Mas, parece que a Level 5 finalmente me ajudou. O Kriya Kakai conseguiu algo bem interessante, hã? Sim, eu quero tentar de novo. Você pode, quando você encontrar mais moedas. Sim, o velho Kriya Kakai aqui é fascinante. Falando nisso, você percebeu que o Yo-Kai tem diferentes tribos? Ai meu Deus, não. Whisper, não. Ah, não vai entrar em mais explicação. Nós não queremos saber desses tutoriais, Whisper. Muito obrigado. Blá, 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 blá. Juntar, tribo, combinação, mais dano. Eu tenho certeza que você vai fazer todo tipo de amigos, Yo-Kai. Sim. Ok, então. Vamos voltar pra casa agora. Certo. E agora nós temos a missão de voltarmos pra casa. Mas, eu não vou fazer isso justamente agora. Porque eu sou um garoto muito travesso. Eu fico fora de casa a hora que eu quiser. Bom. Aqui no Mount Wild, depois que você conseguir o seu primeiro Yo-Kai no Kriya Kakai ali agora. Você terá acesso a esse carinha aqui. Ei, você! Hã? Está curioso sobre a máquina de cápsulas em frente à árvore sagrada? Ah, não. Pra falar a verdade, não. Ah, aquilo é bem problemático. Aquilo tem moedas muito normais, sabia? Hum, me dá só um segundo. Hum, estou sentindo o cheiro. É um cheiro quase como um dos meus peidos. What the fuck, cara? Pera, eu já entendi. É o cheiro de uma foto tirada com a Yo-Kai-Kin. Não é do Boney Spirits ou do Flash Souls. Não é uma foto tirada de Yo-Kai Watch 2. Tem um cheiro de uma foto tirada com a Yo-Kai-Kin de Yo-Kai Watch 1. Você tem uma foto tirada com a Yo-Kai-Kin de Yo-Kai Watch 1? Ah, não. Bom, essa daqui é a parte que eu queria explicar pra vocês. Esse cara, ele vai nos perguntar se temos ou não uma foto tirada recentemente de Yo-Kai Watch 1. E, acredita ou não, é um sistema muito legal que nos dá uma recompensa caso nós tenhamos ela. Uma foto recente de duas horas no máximo. E que no caso nós não temos ainda. Mas é claro que eu vou mostrar pra vocês como consegui-la. Como eu disse de novo, é uma foto de Yo-Kai Watch 1. Então você precisa ter o seu Yo-Kai Watch 1 aí pra poder fazer isso. Se você não tiver, é uma pena. Mas, se você tiver ele, apenas salve o jogo e vá para ele. Tire uma foto e volte aqui para conseguir a sua recompensa. E é isso que nós vamos fazer. Ok, agora que você abriu seu Yo-Kai Watch 1 e sentiu toda essa nostalgia com esse menu incrível de longe, meu menu favorito. Vocês vão querer tirar uma foto sua ou de qualquer um que esteja por aí ou na internet, tanto faz. Pode ser qualquer foto, literalmente. Sua câmera só precisa identificar o rosto. Então, abrindo a Yo-Kai Ken, você vai poder tirar essa foto e então voltar para o Yo-Kai Watch 2 pra poder entregar aquele cara. Então, se eu conseguir aqui... Oi! Essa câmera é uma bosta. Enfim. Eu vou só levantar meu... Ok. Agora que nós tiramos essa foto, pelo amor de Deus, não faço meme com isso, eu mato todos vocês. Vamos voltar, então, para o nosso Yo-Kai Watch 2. E aqui estamos no Mount Wildwood de novo, ao lado desse velho senhor. Lembrando, sua foto tem que estar duas horas no máximo de ser recente pra você poder falar com ele e ele vai lhe dar a sua foto. E agora, nós iremos falar com ele e ele vai nos dizer o que exatamente ele quer. Ei, você! Hã? Você está curioso quanto... Ah, blá, 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 blá. Eu me esqueci que era exatamente o mesmo diálogo. Enfim. Você tem uma foto da Yo-Kai Ken de Yo-Kai Watch 1? Sim. Eu tenho. Você tem? Deixa eu ver, então. Oh, isso é... Isso é... Isso tem definitivamente o cheiro da famosa Yo-Kai Ken de Yo-Kai Watch 1. What? What the fuck? Você pendou na minha... Senhor? Mr... Ih... Ah, minha nossa. Eu fiquei tão animado que eu não consegui segurar esse aí. Ai, meu Deus do céu. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou te dar isso. Use daquela máquina de cápsulas. Ah, ok. Valeu. E aí está a nossa Select A Coin Plus. E vamos dar o fora daqui porque... Minha nossa. Eu espero que aquele cara estava podre. Nem me fala. Vamos logo para aquela cápsula. Tudo bem. Vamos. Para Crank-A-Kai. E então vamos usar a nossa Select A Coin Plus. Esse Plus é bem importante. Porque ele nos dá três Yo-Kais muito especiais. Vocês vão ver eles agora mesmo. Bom? Se vocês se lembram bem de Yo-Kai Watch 1. O nosso Koma-san e o No-Kou. Mas... Quem é aquele ali do lado? Olha só para eles dois. Esse daqui é o Butin-Yano. Ele é... De longe. Um Yo-Kai muito interessante. Mais do que o No-Kou e o Koma-san. Que são rank D e rank E. O Butin-Yan é rank C. Ou seja, ele já é um pouco mais interessante em termos de status. Ele é um pouco mais forte do que eles. Não só isso. Mas se vocês repararem. Ele é a fusão do Whisper com o Jibana. Você pode perceber isso? Com... A antena do Whisper e as orelhas do Jibana. É bem óbvio na verdade. Mas se vocês não perceberam. Agora vocês sabem. E esse é o Yo-Kai que nós queremos pegar. Com essa Select A-Coin Plus. Espera aqui. Tá vazia. Você tá falando sério que tem mesmo um Yo-Kai aqui dentro? Ah. Não dá pra confiar em tudo que o Whisper diz. Ah, qual é? Olha a imagem perto. Ué. Pera aqui. A cápsula tá voando? Ah. What the fuck? Ui. Desculpa. Eu não pude perder essa também. Foi de novo do... Ih. Pera aqui. Ué. De boa. Whisper. Hã? Eles... Ai meu Deus. Não me diga aqui. Eu sou o Bochinho. Nha. O que? Vocês se misturaram. Bochinho. Bochinho. Ok. Isso foi definitivamente assustador. Muito obrigado pelos pesadelos agora, Whisper. Mas é exatamente como vocês estão vendo. A fusão de Bunyan e Whisper está concluída. É um pouco... Ah. Sei lá. Esquisito. Parece uma vaca. Às vezes. Eu não sei. Mas é um prazer conhecer você. Nha. Charmed. Cara, isso vai ser muito legal de dublar. Eu acho. Vai ser muito confuso, na verdade. Então, eu vou tentar fazer o máximo possível pra não ter que dublar isso. Eu acho que ele não vai ter muitas falas. Então, tudo bem. What the fuck? Nossa. Eu não faz ideia do que estava acontecendo. E eu estava em choque por ter ficado preso naquela cápsula. Oh, oh. Vocês eram o... 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 Putchinho. Se você chamar aquele yokai pelo yokai metal... Eu suponho que aquilo não se combine, mas... Ah... What the fuck? Ah... É... Eu... Se você parar pra pensar, misturar o de banner com o experience é muito nojento. Ah... Mas, enfim. Nós conseguimos ele, que era o mais importante. Putchinho. Um yokai muito, muito forte. Eu quero saber se eu consigo acessar aqui os status dele. Ah... Aparentemente não. Não é em help. Inventário? Também não. Ah, tá. Por que eu não consigo... Ah... Enfim. Eu acho que eu não consigo acessar ele de qualquer jeito. Enfim. Ah, não. Pera. Eu consigo sim. Eu... Yokai metals aqui. É que tinha mudado de lugar no menu. Eu não tinha percebido. Aqui tá ele. 22 de força. Ah... Nosso mais forte. Quem é? 22 de força. 11, 15... Ah, o de banha. Com 22 de força. E o Butchinho Rank C com 22 de força. Ele é uma ótima, excelente ajuda para o early game de Yokai Watch. Vocês não fazem ideia. Se você consegue esse cara bem no iniciozinho do jogo. Você tá feito, cara. Enfim. Agora que nós conseguimos ele. Nós podemos... Enfim. Enfim. Eu já falei muito enfim nesse episódio. Mas podemos... Finalmente ir para... Casa? Ah. Mas que droga. Essa pessoa parece estar bem preocupada com alguma coisa. Nate. Talvez você devesse... Parar um pouquinho para conversar com essa pobre alma. Ah... Ah, ok. Tá falando das missões. E dos favores. Tudo bem. Não é muito do meu interesse, mas... Se você encontrar alguém precisando de ajuda... Por favor, não dê uma mãozinha. Afinal, boas ações fazem todo mundo feliz. Que quest time. Oh. Ah, eu sabia. Eu não vou ser... Eu não vou conseguir fugir disso. Eu vou ter que... Fazer essa missão para poder prosseguir na história. Ah, droga. Eu estou em apuros. O que eu vou fazer? Olha aí. Ele está claramente desesperado. Invoque coragem para falar com ele. Você está certo. Ahm... Com licença. Você está bem. Está precisando de alguma ajuda? Ah... Oh... Você me viu aqui. Eu estou atrás de cigarras. Cigarras? Ahm... Uma cigarra? O meu filho... Ele é muito fã de cigarras. Tipo... Ele é muito fã delas mesmo. E eu queria pegar uma especial para ele e dar de seu aniversário amanhã. Eu tenho tentado há um tempo, mas elas são muito rápidas. Uma cigarra com um presente de aniversário. Que escolha interessante, eu diria. Mas cada um tem a sua própria escolha e eu não posso ignorar a necessidade dele. Vamos solucionar o problema dele rapidinho com as suas incríveis habilidades de caçar insetos. Não se preocupa. Pode deixar comigo. Ok. Ah... Uh... Que menu diferente. Eu posso escolher entre os itens que eu vou receber na missão. Cara, que legal. Hã... O quê? Está dizendo que você vai pegar uma dessas cigarras rápidas para mim? Ah... Sim, isso mesmo. Pode deixar comigo. Eu, afinal, sou o protagonista. E... Tudo bem. Isso é ótimo. Muito obrigado pela sua ajuda. Ah, falando nisso. Tem muitos tipos de cigarras, mas eu preciso de uma cigarra marrom. Ah... Por que exatamente a marrom? A marrom é, afinal, a rainha das cigarras. Ah, é? Mas não precisa ser nenhum tipo raro. Na verdade, é melhor que seja qualquer coisa menos raro. Apenas o normal está bom. É... Tudo bem. Se você diz... Hum... Esse cara escolhe uma coisa e depois escolhe outra e escolhe outra. Enfim... Uma cigarra bem normal. Marrom deve estar por aqui nessas árvores. Deve ser bem fácil. Aí vamos nós. Ok. Então agora nós temos que pegar uma cigarra. Marrom, de preferência. Aliás, só pode ser ela. Então vamos atrás delas. E tem muitas árvores aqui em cima. Eu espero que em alguma delas tem uma cigarra marrom. Bom, eu ainda não encontrei... Não, pera. É ali do lado. Tomara que elas não tenham sido expulsas pelo cheiro do peito daquele cara. Ah, não. Eu ainda não encontrei nenhuma cigarra marrom, pra falar a verdade. Só besouros marrons. Como... Não, eu sei que é preto, mas... What the fuck? Que cigarra é essa? Será que é ela? Nossa senhora, tem... O que é isso? Meu Deus do céu, é uma marca especial? Hum... Ok, conseguimos. Pera que... Aperte o botão pra parar. É sério? Eu vou ter que apertar... Minha nossa, cara. Eu sou o rei das cigarras. Essa não é uma cigarra marrom. Ok, eu consegui... Jogo... Jogo... Olha só. Isso pode ser tudo menos marrom. Os meus olhos veem isso vermelho. Eu sei que vermelho é uma... Quer dizer, marrom é uma variação de vermelho, mas... Ainda assim, isso não é justo com as crianças. Ei, essa é uma cigarra que você pegou? Ela é uma cigarra marrom. É possível? Você conseguiu ela pra mim? É, claro que sim. Toma aí, cara. Pode ficar com ela. Ela é vermelha, mas tudo bem. Você me ajudou mesmo. Vai me fazer o meu filho tão feliz. De nada. Eu tô feliz por isso. Conseguir pegar essas cigarras é realmente incrível. Você deve ser um pegador de cigarras profissional. Um cigarro profissional, como eles chamam. É claro. Agora que eu tenho a cigarra, eu vou precisar de uma... Uma cápsula pra ela também. Não é uma cápsula, é uma jaula. Cara, muito obrigado. Agora, amanhã mesmo, eu vou colocar ela na festa. Eu jamais veria alguém tão feliz assim por ter pego uma cigarra. Cara, o Esper é muito realista, eu acho. Sei lá. Enfim, ajudar os outros me faz me sentir melhor. E é ótimo fazer as pessoas felizes. É isso mesmo. Ah, cara, minha recompensa. Ah, e todo esse papo sobre profissional me lembrou de uma coisa. Tem muitos profissionais por aí no mundo. E você pode se tornar um profissional também. Que? De cigarras? Você pode conseguir vários troféus. Uh. Troféus? Como assim? Agora sim eu tô interessado. Não só nesse, mas... Digo. Tem um aplicativo aí no seu Yokai Pad. Embora isso possa não te afetar agora. Algum dia, quem sabe, você pode se tornar um profissional em batalhar ou caçar insetos. E isso é um bom motivo para instalar o aplicativo de troféus. Certo. Faz sentido. E aí está. O que vai me fazer ficar mais horas ainda do que eu fiquei em Yokai Watch 1 vai ser esse aplicativo de troféus. Eu vou querer colecionar todos. Eu sei que no primeiro Yokai Watch também tinha alguns troféus. Mas, sinceramente, nesse daqui é bem mais intuitivo. E bem mais... Dá muito mais vontade, sabe? De querer capturá-los com um aplicativo para isso. Enfim, completamos a missão. Um profissional das cigarras. E eu espero... What the fuck? Ele mudou. Ele não fala mais charmed. Eu não gostei, mas... Enfim. Eu quero muito ver qual vai ser a minha bonus scene. Minha primeira bonus scene de Yokai Watch 2. Eu tô tão animado. Uh, eu posso escolher entre um e outro? Não, é claro que eu vou... Não, eu quero um hambúrguer. Ele parece ser... Ele é bem melhor, na real. Enfim. E agora? Aí vamos nós. Bonus scene. Uh. Huh? Oh, just my imagination. Wait, wait, wait a minute. Isso foi muito... Muito... Legal. Cara, elas estão muito melhores e bem mais feitas. E eu ainda consegui um aplicativo de troféus. Oh, desdito. Esse é o melhor dia da minha vida. Bom. Eu acho que é um ótimo momento para encerrarmos esse episódio. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Yokai Watch 2 Psychic Spectors. No próximo episódio nós vamos continuar essas missões. E então prosseguir com a história, finalmente. Mas por hora, é só. Nesse episódio conseguimos fazer muita coisa. Eu não sei nem o que eu vou colocar como título pra ele ainda. Pra chamar mais atenção de vocês. Enfim, muito obrigado pra assistir mais um episódio da série. Eu espero que vocês estejam gostando. Se puderem ajudar com o like, isso me ajudaria demais. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau.